Pessoal, agora nós vamos falar sobre capital. E pra você poder entender, eu até fiz um gráfico aqui pra você poder ter uma visão um pouco mais clara do que é isso, tá bom? É um gráfico bem simplesinho, mas vai ajudar você a entender o que eu quero passar de recado pra você nesse vídeo. Então vamos lá. Você vai montar o seu negócio. Então você vai lá e pagou para o franqueador ali o valor pra você montar o seu negócio. É o único dinheiro que você vai precisar pra ter o seu negócio? Não. Você vai precisar de um dinheiro pra você continuar o negócio em si. E como é que você vai fazer com tudo isso? Você vai precisar avaliar até que ponto você vai se levar pra poder chegar, por exemplo, ali no seu ponto de equilíbrio. Então como é que funciona isso? Então vamos imaginar aqui uma linha do tempo e uma linha de recursos, tá? Então na linha do tempo, você vai imaginar que vai passar, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco meses pra você chegar no seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento onde os seus custos fixos você gera um faturamento necessário pra cobrir eles. Então vamos imaginar que você tá, por exemplo, entrando num negócio de micro franqueado aonde você tem uma lucratividade de 50%. Então você montou lá, por exemplo, um negócio que a cada 100 reais que você vende, 50 é seu, ok? descontando tudo, imposto. Vamos imaginar pra ficar bem claro pra você esse exemplo aqui. E aí você, por exemplo, tem um custo fixo de, por exemplo, 5 mil reais. Então você vai ter que ver que de 50 em 50, de cada 50%, se você precisa chegar ao seu custo fixo de 5 mil reais, você vai ter que vender o quê? 10 mil reais. Ou seja, ao vender 10 mil reais, você atinge o seu ponto de equilíbrio. Até então, você não tá pagando os custos. Então vamos imaginar que você montou um negócio e você, por exemplo, comprou ali um ponto no shopping, um ponto que não seja fixo, por exemplo, e você ali vai pagar aquele aluguel do ponto. Então você vai ter o aluguel do ponto, funcionário que você vai ter que manter lá, você vai ter alguns custos que você vai ter que ter. Vai pagar um condomínio lá pro shopping, você vai ter outros custos que você vai ter, então tudo você vai somar no seu ponto de equilíbrio. E aí você tá nos primeiros meses, só que você começou com o faturamento zero. Você não vai chegar ao seu ponto de equilíbrio logo no primeiro mês. É muito difícil você ter um negócio assim. Não seria fácil, né? Se imagine, por exemplo, por que o cara ia franquear o negócio se fosse tão fácil ele montar e já ter o lucro e tal, ficaria tudo na mão dele e seria muito mais fácil. Agora, a franquia, ela tem um time pra dar o resultado. E é justamente nesse time que muitos negócios acabam quebrando. Por quê? Se você não contar que você vai precisar de um dinheiro pra você ter, então, chegar ao ponto de equilíbrio, aí você começa a ter problemas financeiros. E você começa um negócio que é, por exemplo, um negócio endividado. Então, se você vai gastar, vai investir primeiramente lá 15 mil reais pra montar a franquia, pela taxa de franquia e tudo mais, quanto é mais que você vai precisar pra você manter o seu capital de giro? Essa informação você precisa prever. Então, você tem que questionar claramente isso, você vai jogar uma folga, então, se ele fala, não, em três meses você chega ao seu ponto de equilíbrio, então, você joga seis meses e avalia se você tem dinheiro pra manter o seu negócio durante seis meses. porque aí você vai ter uma folga de caixa melhor pra que você possa, por exemplo, trabalhar nesse sentido. Então, é esse o conceito de capital que eu quero que você entenda. Você vai precisar de um capital de giro dentro desse negócio pra que esse negócio, de fato, funcione, pra que você, então, tenha condições de manter o seu negócio rentável e manter, então, a sua micro franquia, tá bom? No próximo vídeo, eu vou te dar mais uma dica importante pra você. Tchau, tchau.